Olha só, o prefeito João Bocalão esteve na comunidade Cruz Milagrosa na manhã deste sábado para participar de um café da manhã em agradecimento da comunidade ao prefeito por ter tomado a decisão de tirar o lixão daqui da Transacriana, que segundo os moradores estava prejudicando muito as famílias. E aqui são algo em torno de 500 famílias que congregam aqui na Igreja Católica, que usam o cemitério, que tem entes queridos enterrados aqui no cemitério. Vocês queriam isso há muito tempo, né? Há muito tempo, há muito tempo, era uma luta muito grande, sabe? Quando foi comprado que foi para ser o novo cemitério da cidade de Rio Branco, depois nós tivemos uma notícia que não ia ser mais, ia ser um aterro de inércio. E aí todo mundo pulou alto, né? E agora hoje, né, depois que o secretário me procurou com a equipe dele, e aí eu falei para ele, seria bom que o prefeito fosse lá junto com a comunidade e ele desse essa notícia que não vai ser mais o aterro de inércio. Pedimos também o asfaltamento desse trechozinho de uns 600 metros, né? E vamos esperar que isso aconteça, né? Então foi muito boa, foi muito boa. O pessoal está todo mundo satisfeito. É o prefeito Tião Bocalão tirando fotos aí com a comunidade, que ficou satisfeita com a visita dele, com as decisões tomadas aqui. E todo mundo grato, né, após essa reunião e esse café da manhã, essa conquista da comunidade através do secretário Joab Lira, da zeladoria, e aí o prefeito Tião Bocalão. Amém, amém. Se Deus quiser, o senhor vai vencer. Vamos vencer. Se Deus quiser. Amém. Viu? Tomara que você já não dê o que vai dar. Satisfeita com a visita do prefeito? Eu estou, graças a Deus, graças a Deus. E quero que o senhor também fique na lembrança de todo mundo aqui. Pensar que esse pessoal é a nossa família, né? Porque está aqui em consideração, é a família da gente, toda essa pessoa que está aqui. Prefeito, o senhor veio aqui, a comunidade gostou, o senhor teve a palavra positiva aqui. O que dá para fazer, dá. O que não dá, é preciso que a comunidade participe também. E o senhor é verdadeiro. Não tenho dúvida nenhuma. É aquilo que eu já falei para eles aqui. Todas as reivindicações que eles fizeram, primeiro, que não faça mais o lixão aqui. Nós não vamos fazer. Outra coisa que eles querem, que a gente depois faça aqui dessa área, coloque o cemitério aqui nessa área. A gente vai ver com o meio ambiente, eu acredito que não teremos problema. Mas se der certo, a gente vai colocar o outro cemitério novo de Rio Branco aqui, ficar próximo da cidade, né? E a outra reivindicação é o calçamento aqui da entrada e dessas ruas aqui que vêm até o cemitério. Não tenho, não vejo nenhum problema se eu convidei a comunidade para participar. Nós temos um projeto onde nós estamos comprando os tijolos, a Imúbio vai fazer a base direitinho e ele, a comunidade, vai participar com o assentamento do tijolo, que não tem nada de dificuldade. Eu acho que é nessa linha. Espero que dê tudo certo e que a comunidade fique satisfeita com o nosso trabalho. Porque a nossa função é só essa, é servir, é ajudar e fazer aquilo que a comunidade quer. Música 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 Legenda Adriana Zanotto